E quem foi Ayrton Senna para você, Rubinho, se você tivesse que, você conviveu muito com ele, você era parceiro dele, você era amigo dele, você foi concorrente dele em corridas? O Ayrton é de uma outra época, né? Então, o Ayrton, quando ele faleceu, quando ele bateu em Imola, ele tinha 33 anos, eu em Imola, eu tinha 21, eu bati no mesmo fim de semana, eu sou 12 anos mais jovem que o Ayrton, então eu não corri de kart com ele, mas comecei a ver as corridas dele de Fórmula Ford lá fora e tal, então ele foi um ídolo para mim muito cedo, então se você perguntar o que foi o Ayrton Senna, foi tudo, porque quando eu fui correr de kart no meu último ano de, que eu fui o Mundial, que meu pai conseguiu juntar um dinheirinho para a gente correr no Mundial, ele que arrumou a equipe para mim, então ele abriu portas. Agora você falou uma coisa que agora estou me lembrando, você sofreu um acidente na mesma corrida, foi isso? Na sexta-feira do grande prêmio de Imola, a sexta-feira naquela época tinha uma classificação, hoje em dia não tem mais, é treino e sábado tem a classificação. Naquela época tinha uma classificação na sexta e outra no sábado. E eu, quando eu botei o pneuzinho novo de manhã, aí eu falei, pô, vai dar para fazer aquela curva de quinta. Eu lembro até esse momento, a hora que eu entrei de quinta, eu falei, ih! E estava quantos por hora? Essa aí, o estamp que dá é acima de 200. Nossa! Foram 90 Gs a força do meu corpo, então eu tomei 90 Gs vezes 72 quilos na época, engoli a língua, quebrei o nariz. Que isso, velho! Então o cara falou, morreu... Engoliu a língua? Como é que eu gosto da língua? Quando eu dou a minha palestra, eu falo, engolir a língua, você olha para as pessoas e fala, se a língua foi para dentro, você morre. Você devia ensinar isso para o Nelson Rubens, né? Engoliu a língua. E aí você fica, eu morri por seis minutos, aí o cara foi lá e tirou a língua e tal, não sei o que, papapá, e o Senna estava do meu lado. Só que eu bati tão forte a cabeça que eu passei um tempão, eu não lembro do velório do Ayrton. Eu estou do lado do cachorro. Você estava no velório, pô? Eu sou do... Tu carregou o cachorro? Pois é. Tu não lembra do velório? Eu lembro de foto, eu lembro de coisa. Talvez até Deus me protegeu para eu não ter uma memória... Entendeu? Porque eu só lembro do Ayrton Rindo, cara. Aí me diz uma coisa, aí você sofreu esse acidente na sexta, aí a corrida foi... No domingo. Foi no domingo. É. No sábado morreu aquele austríaco, o Ratzenberger, esse fim de semana foi... Eu me lembro disso, que morreu, aí o Ayrton Senna... Ficou mal. Que quis mudar a parada, não teve negócio... Você também, você queria mudar a parada, né? Eu não, eu estava no hospital ainda, né? Eu saí do hospital, porque eu dormi lá para observar, aquela coisa toda. Sábado eu fui para a pista, fui ver o Ayrton, porque eu queria agradecê-lo, porque a primeira situação que acontece, apesar de eu não lembrar, todas as imagens mostram quem do meu lado, o Ayrton. Que coisa, hein? Então, a hora eu queria agradecer e tal, não sei o quê, e fui para a Inglaterra, porque eu não podia correr, não tinha como correr. E aí, eu vi o acidente de lá. Você não participou da corrida e você viu a corrida, você viu tudo ali acontecendo. É. E você acha que aquela corrida devia ter sido cancelada, após, antes do negócio, você como corredor? Qual é a tua opinião disso? Ela poderia ter sido, mas a gente não pode crucificar por ela não ter sido. Então, é uma situação muito difícil, né? A gente sempre fala, pô, as pessoas iam querer que tivesse continuado. O próprio Radzenberger, que faleceu no sábado, ele queria que aquela coisa tivesse continuado. Então, é que assim, foi realmente um fim de semana muito conturbado. Na largada, o português Pedro Lamy bateu no carro do Leto, parado. Aí, o Alboreto foi parar no boxe, a roda soltou, pegou no meio do mecânico. Aquele fim de semana estava amaldiçoado, velho. Que coisa, né?